Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te levar pra fazer comigo a minha maior tatuagem. Eu tô com o braço paradinho aqui, já dando um spoiler do local, mas eu gostaria muito que você ficasse até o final desse vídeo pra ver onde que eu fiz ela, né, e o que que eu fiz. As minhas tatuagens, elas têm um significado muito especial, eu sei que isso não é uma verdade absoluta, nem todo mundo precisa se sentir assim em relação a elas, mas todas as minhas têm significado e pra mim elas servem, assim, pra duas coisas. Primeiro, quando eu posso estar de pijama, posso estar simples, posso estar no mercado, aonde for. Se alguém me ver com uma roupa sem muita personalidade, sem estilo, sabe aquele dia que você só quer pegar e sair de casa? E mesmo assim ela vai estar enxergando um pouquinho de quem eu sou, porque eu vou estar levando comigo alguns pedacinhos, né, da minha história e da minha personalidade. Mas mais importante que isso pra mim, é o lembrete, eu faço elas pra mim e não pros outros, né? Então, posso estar tendo um dia difícil, por exemplo, eu trabalho de social, chego em casa, tiro a minha blusa social, quando eu olho pra minhas tatuagens eu penso, puxa, esse significado aqui eu tenho que lembrar dele hoje. Então, são lembretes pra mim, seja de entes queridos da minha família, seja dos meus pets e outros que têm um significado que é um pouco mais oculto, assim, é pra eles que serve a tatuagem pra mim. É um presente, realmente, é um pouquinho de quem eu sou, sem eu ter que falar nada. Eu marquei com a Júlia, que é uma tatuadora talentosíssima de BH. Eu já acompanhava o trabalho dela há um bom tempo, porque eu gosto do trabalho dela é que ela mistura minhas mais finas, mais grossas, eu não gosto de nada muito clichê, nem muito realista. Então, a casou de ela estar indo pra São Paulo e eu dei um jeito de estar lá com ela. Eu comecei com o meu dia já acordando e me direcionando pro local que a gente tinha combinado, que é um ateliê fechado de artistas. Se não me engano, ela me falou que tem cerca de 20 artistas que são fixos lá fora, os que ficam indo e vindo. A gente já tinha pré-linhado a ideia via mensagem e ela deixou um sketch, um escopo pré-definido pra mim. No dia, a gente conversou, mostrei a inclusão de mais alguns desenhos que eu gostaria e ela tratou de fazer na hora. A gente imprimiu e começou a colar, conforme eu queria, os espaços, reajustando. Parte ela fez pré-determinado e parte foi no freehand. Raspamos o braço, que é um processo que quem já fez tatuagem sabe que faz parte, e colamos o estêncil direto no braço. Raspamos o estêncil direto no braço. Raspamos o estêncil direto no braço. Foi as quatro horas que eu estou aqui, boa parte desse tempo foi pra fazer o desenho, e agora a gente fez uma pausa pro almoço e logo continuou. Cheguei lá, eram 10 da manhã e acabei saindo 4 da tarde. Foi um processo bem longo, mas justamente porque era um desenho um pouquinho maior e também exigia um pouquinho de retrabalho da nossa parte. Paramos pro almoço e voltamos pro trabalho. A tarde foi passando, a gente conversou, conheci diversas pessoas na casa que acabaram curiosas de vir e conhecer. Não vou expor mais ninguém, mas tinha várias pessoas fazendo tatuagem ao mesmo tempo lá. E por fim, o desenho ficou pronto. Tô mostrando aqui pra vocês como ficou na hora. O pós-imediato, ele é um pouco chato, porque a pele tá muito dolorida. E também ele fica avermelhado e enchadinho, né? Passamos uma proteção que eu tive que ficar cerca de duas horas com ela e chegando em casa eu pude tomar banho normalmente. A recomendação que eu recebi foi que eu passasse a pomada Cicaplast duas vezes por dia durante 20 dias, não suar excessivamente por 7 dias. Então tive uma desculpa pra faltar a academia e também sem passar protetor solar. Nos dias seguintes que eu saí foram sempre de manga longa. O processo de cicatrização em si, ele é bem chatinho. Por quê? Você meio que machuca a sua pele fazendo a tatuagem, né? Então ela cria uma proteção, ela cria como se fossem casquinhas de machucado em cima da tatuagem. Hoje já faz 5 dias que eu fiz minha tatuagem e o processo de cicatrização está assim. Eu tenho uma cicatrização super boa, mas como dá pra ver, é um processo natural, né? É criado uma casquinha em cima de onde sua pele foi machucada. Leva um pouquinho de tempo até isso sair, mas a pior parte é que coça. E aqui tá o segredo da tatuagem. Você não pode, por favor, arrancar essas pelinhas, senão vai despigmentar a tinta que você colocou aqui em cima. Então a tinta ainda não tá bem penetrada na sua pele e você não pode arrancar. Então esse processo, primeiro ele fica dolorido, depois cria a casca que você não pode arrancar, pelo amor de Deus. Senão você vai arrancar a tinta junto porque ela não penetrou, não ficou ali permanente ainda, digamos, né? E por último ela começa a coçar muito, que é o processo de cicatrização fazendo efeito. Essa parte eu confesso que foi a mais difícil. Porque quanto mais preto o desenho, mais coça e mais chata é a cicatrização, né? Resisti esse período, continuei hidratando bonitinho até que cheguei aqui hoje. Hoje faz 10 dias que eu fiz minha tatuagem e ela está lindíssima e plena. Confesso que ainda tem alguns pontinhos que ainda tem casquinha, mas eu não aguentei de ansiedade pra vir mostrar aqui pra vocês. Vou deixar os takes de perto pra vocês verem como ficou. E aqui embaixo eu quero que vocês me digam se gostaram e se vocês também fariam. Bem, é isso. Se você gostou de acompanhar esse trechinho de dia comigo, espero que você deixe seu like aqui embaixo, siga o meu canal e ative as notificações pra saber sempre em primeira mão quando um vídeo novo vier ao ar. Aproveita e me siga também nas outras redes sociais. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho